MENSAGEM DE NOSSA SENHORA RAINHA DA PAZ TRANSMITIDA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 Nossa Senhora diz Queridos filhos, acolhei o chamado do Senhor. Buscai sempre na Eucaristia e em toda parte, testemunhai a vossa fé. Cuidai da vossa vida espiritual e não permitais que as coisas do mundo vos afastem do meu filho Jesus. Eu sou a vossa mãe dolorosa e sofro por aquilo que vem para vós. A humanidade beberá o cálice amargo do sofrimento. Nações amigas estarão em guerra e em poucos lugares os homens viverão em paz. Os homens caminham para o abismo da destruição e da autodestruição e prepararam por suas próprias mãos. Rezai. Somente pela força da oração podeis suportar o peso da cruz que virá. Meu Senhor vos chama. Sede dóceis e sereis felizes já aqui na terra e mais tarde comigo no céu. Avante. O que tendes a fazer não deixeis para amanhã. Esta é a mensagem que hoje eu vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigado por me ter despermitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz. 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 Ficai em paz.